O Tribunal Correcional de Bruxelas pronunciou esta terça-feira sentenças que vão até 16 anos de prisão no processo da célula terrorista de Vervier. Suhaid El Abdi, Marwan El Bali e Mohamed Arshad foram condenados a 16 anos de prisão. Omar Damas foi condenado a 8 anos. Para o advogado de El Abdi, Xavier Caret, a sentença não é imparcial. É uma decisão que carece do rigor da justiça. É evidente que Paris e Bruxelas exerceram uma enorme pressão sobre os magistrados, que depois ergueram a fasquia nas sentenças. Aquilo que era um sentimento subjetivo tornou-se justiça. Na minha convicção, querer fazer da justiça um instrumento de dissuasão não é certamente boa justiça e não é assim que impedimos que se repita. A célula terrorista desmantelada em Vervier, na Bélgica, em janeiro de 2015, era chafiada por Abdelhamid Abaoud, considerado o cérebro dos atentados de Paris. Morto na operação policial em Saint-Denis, em novembro de 2015, Abaoud planeava fazer explodir o bairro La Défense, o centro financeiro de Paris.